O Funicular do Bom Jesus é sem dúvida um dos monumentos mais importantes da cidade de Braga. Se nos vem visitar, não pode perder esta incrível oportunidade de subir desde cá debaixo do monte até lá acima ao Bom Jesus, num elevador com um charme imenso e desfrutar ao mesmo tempo daquilo que a natureza nos oferece. A maior parte dos percursos da Joy for Fun incluem a subida no Funicular. Consideramos que é importante para os nossos turistas conhecerem aquilo que a nossa cidade tem para vos oferecer. Este é um monumento com mais de 100 anos de história. Foi o primeiro a ser construído na Península Ibérica e é o único que se encontra em funcionamento atualmente e utiliza o sistema de contrapeso da água. Se vem à nossa cidade, não pode perder esta oportunidade única de subir o monte por este elevador. Este elevador é muito charmoso. Visite-nos! Ales! 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 Amém.